Ó, pra usar o teletransporte agora. Eu não vou usar agora, pois eu não tenho dinheiro, né, pra pegar punch. Beleza. Vamos lá, mano. Sobreviver aqui mais um pouco agora. Sair daqui, velho, pois o zumbi... Nossa senhora! Olha o que vai sair do zumbi ali. Cê é louco, eles vêm tudo do Mech ali, mano. Uma grande maioria veio lá do Mech. Calma, não fica travado, mano. Por favor. É, minha arma não tá matando tão bem mais, não, velho. Respawn atrás de mim ferra, hein, velho. Ferra a vida. Essa neblina toda hora também ferra a vida, velho. Tá, o que dropou ali? Eu não sei o que dropou. Não acho isso aqui não é o boss, não, velho. Isso daqui é só pra dizer que... Ah, o Kabuki. Isso daqui é só pra dizer que... Sei lá. Tentar matar todos antes. É só pra dizer que tá com energia ali, né? Esperar começar o round, eu pego, ó. Vou cuidar de uma limpada nesse round aqui. Vamos lá, 21 zumbis, ó. Deu uma boa de uma limpada já. Fora, mano. Esse round eu vou segurar mais um. Você tá fazendo um crawler? Tô fazendo algum crawler ali? Tô com medo de passar perto desse viado aqui, mano. Servo, viado, sei lá. O que é isso? Dropou mais alguma coisa, como é que quiser, mano. Bom, tem quatro crawlers. Beleza, vemos quatro crawlers aqui. Temos 10 mil pontos. Agora é uma boa hora para fazer um pack-a-punch, hein, velho. Vamos usar esse teletransporte aqui. Mesmo aí estando com medo, mano. Desse rainho aí. Mas vamos lá, velho. Ativei. Opa. Ah. 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 Não fui para onde eu queria ir, velho. Ah, eu acho que eu já sei. Quer ver? Será que pegando desse daqui eu vou para lá, para o outro? Vamos ver. Não, voltei para cá. Nossa, agora é para eu entender como funcionam esses teletransportes. Está fácil, hein. Tem muito zumbi nessa vida aqui, velho. Eu quero vir aqui, ó. Eu quero entrar aqui dentro. Como será que eu faço? Se não tem teletransporte aqui dentro? Vamos ver. Mas eu sempre volto aqui, velho. Por quê? Agora eu vim para cá, velho. Tá bom. Não entendi, não. Essa teletransporte aqui, velho. Não entendi. Vamos ver. Pegando esse eu vou para onde? Eu volto. Não. Voltei para esse de trás. Caraca. Que confuso, velho. Esse grandão aqui. Ativei ele. E agora? Vamos ver esse daqui para onde vai. Mano, eles... Caraca, eles ficam se... Interligando um com o outro. Quero saber como eu faço para pegar o P.E.K.K.A. Punch. Se eu jogar uma granada nesse... Nesse cartaz. Não acontece nada. Que bom. Tá, mano. Tem mais coisa para descobrir nesse mapa, hein, velho. Deve ter mais coisa para descobrir aqui nesse mapa. Só volto aqui agora, velho. Só estou caindo ali. Aí, agora foi, hein. Agora foi. Aí, ó. Boa, mano. Vamos fazer P.E.K.A. Punch na Galil. Fazendo as duas, né, mano? Vamos ficar bem boladão, velho. Fazendo a Galil, na AK agora. Vamos lá, vamos lá. Boa. Agora sim eu estou boladão, mano. Tem uma caixa aqui, ó. Cinco mil a caixa? Random Upgrade? O Epple? Será que aquela caixa faz? A arma parece que ficou boa, hein, mano? Essa camuflagem aqui. Vamos ver onde estão os zumbis. São dois. Cadê vocês aqui? Um. Nossa, o barulhinho da hora que faz, hein, arma. Beleza. Mano, se liga a galera que vai sair do Mech agora. Eu posso ficar muito tempo aqui. Mas olha isso. Olha a galera que vem do Mech, velho. Você está maluco. Tá, vamos fazer um circulinho agora, de boa, que eu preciso de pontos, né? Mano, mas esses teletransportes aqui serve de fuga, né? Serve de fuga. Se tiver preso, eu pego eles. Double Points ali, hein? Ai, ferrou. Nossa aí, ó. Me salvou, hein? Me salvou agora, velho. Vamos lá. Eu quero aquele Double Points, mano. Passar por aqui. Boa. Com calma. Com calma. A arma ficou bem boa, hein, velho. Olha isso. Caraca, parece ser uma Light Machine, mano. Bom, vou passar esse round. Não vou... Fazer crawler, não. Beleza. Velho, o que eu tenho de munição ainda. Bem boa, essa arma. Um Peca Punch. Beleza. Tomar cuidado aqui, para não ficar preso. Mano, como eu dei o passar perto desse bicho aqui, velho. Na moral. Dá uma sensação ruim, passando aqui perto. Cara, bem boa essa arma, velho. Ficou. Olha, mano. Ficou o bicho, velho. Eu não tinha que me arriscar tanto para pegar esse destaque, ó. Mas eu peguei. Passa mais um round, vai. Cadê? Boa. Aproveitar o finalzinho desse insta-kill aqui. Boa. Aproveitar o finalzinho, finalzinho. Deu um kabum ali. Bom, não vou nem pegar o kabum, velho. Tentar fazer mais pontos aqui. Ó, já veio a neva de novo. Vou ligar que estão zumbi atrás de mim, velho. Bom, agora eu preciso descobrir como que fecha o round, mano. Pois eu acho que eu já abri tudo. Só preciso saber como que eu faço para comprar o final do round. Vamos fazer mais um crawler aqui. Não fez. Agora fez. Vamos testar minha outra arma. Volcano Nacho. Nacho, né? Double points. Aproveitar esse double points. Beleza. 16 mil pontos. Véi, estamos fazendo um ponto muito rápido. Tá, agora. Deixa eu jogar uma granada aqui nesse bicho. E eu estou lá mexendo com o bicho, né, velho? Tá, nada acontece. Mano, deixa eu comprar o final do mapa. Queria saber como que eu faço isso. Comprar um mulekic, vai. Comprar uma terceira arma. Essa arma vem com upgrade já. Ou não? Não, acho que não. Tentar uma caixa? Tentar uma caixa. Pior que eu não seja bugado, né? Não compre a arma e... Perca a arma. Uma das minhas. Vamos ver. Vulcano. Beleza. Estou com as três armas. Tentar mais uma caixinha. Oh, poderia ter... Ah, o Monkey Bomb é bom. Mas passou uma Thunder Gun da hora ali, velho. Não Thunder Gun, é uma Wonder Apple, na verdade. Stoner. Eu vou ficar com essa Stoner mesmo para eu fazer pontinhos. velho. Vamos ver... Onde eu compro o final do mapa agora. Será que não é nenhum desses posters aqui, mano? Do Mac era no... E um moleque no poster. Pode ser que aqui também seja. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui também não. Como é bugado, vamos ver todos os lados, né? Tacos. Doritos. Não. Vamos ver aqui dentro. Esse cachorrinho aqui também não. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Final do mapa, ó. Eu acho que é o final do mapa. 86 mil. Caraca. É bastante coisa, hein, mano? Bom, vou fazer o seguinte, então. Eu vou até o round 20. Como de combinado, né? Falei nesse Cansam Zombies. Eu compraria o final do mapa. Quando eu achasse o final, eu iria até o round 20. Então, vou até o round 20. Se até lá eu conseguir aí 86 mil pontos. Que eu acho que é isso, né? Tenho memória de peixe, então já não me lembro. Nós compramos o final. Se não, nós terminamos no round 20, beleza? Isso se eu chegar até lá também, né, velho? Tô bem confiante. Tá, cadê o zumbi? Tô ouvindo o barulho dele por aqui. Ué. Cadê você, mano? Ali. Tá, não vou precisar mais comprar nada. Nenhum perk, nem fazer peca punch. Então, vamos ver, velho. Se em 5 rounds aí eu consigo fazer os pontos que eu preciso. Vamos tentar fazer um círculo maior com essa Stoner. Vamos ficar só com uma arma boa aqui na mão, né? Fazer um círculo maior aqui, velho. Já resumbeizada. Começar a atirar. Essa Stoner, ó. Dá pra fazer mais pontos, hein, mano? Estão nascendo ainda. Precisa tomar cuidado com isso. Tomar a galera aqui na frente. Passar de boa. Tá vindo mais gente lá na frente, velho. Podemos fazer esse círculo grandão aqui, né, mano? Que eu sou fazenda. E evitar passar lá na macumba. Preferência. Daqui a pouco acaba a munição da Stoner, velho. A Stoner é uma arma boa, mas no round 15... Fica difícil matar os zumbis. Mas é bom, é bom. Isso que eu quero mesmo, para conseguir mais pontos. É o que veio ali. Vamos terminar esse round aqui. Até que tá matando bem, velho. Não tá matando tão mal, não. Beleza. Terminar o round. Nossa, mais um? Insta-kill? Eu vou comer alguém mais, brilho. Insta-kill. Max Amo. Sai daqui. Que aqui não é um lugar bom para ficar, não, velho. Aproveitar a Insta-kill, né? Caraca. Muito zumbi. Boa. Acabou a Stakill. Eu ia dar a facada nele, velho. Ainda bem que eu não dei. Bom, relativamente, velho, esse mapa não é difícil. Igual eu disse no mapa do Mac. Ele começa muito difícil, mas com o tempo, fica de boa. Pois não está difícil, velho. Está bem tranquilo até. Ó, 20 mil pontos. Sei lá, hein, se eu chego até o round 20. Com 86, eu acho. Muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. E quando eu chegar no round 20, velho, se não conseguir, eu vou me matar lá na Macumba, né? Quero ver qual era aquela Macumba lá. Que dropou ali? Ah, um Kabum. Bom, viamos mais alguns pontinhos peloneiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.